Está sendo realizada em Telflotone um evento em comemoração ao mês mundial da saúde. O evento conta com a participação de várias instituições e movimenta a Praça Tiradentes na região central da cidade. A Alessandra Garcia acompanhou um pouquinho da festa e, claro, a reportagem. Pode contar pra gente aí, Alessandra. Nico Mendes, meu amigo! Eu gostaria muito de envelhecer igual essa turma aqui, viu? Chegar lá com essa animação. Hoje está sendo comemorado aqui o mês mundial da saúde e também da atividade física. Olha só a animação dessa turma, Nico Mendes! É, meu amigo! Olha, aqui tem inúmeras instituições que tratam da saúde, né? Saúde do idoso. Tem estudantes. Aqui a gente tem instituições como agentes de saúde. Todo mundo junto nessa mensagem tão importante que é envelhecer com saúde. E a importância de se promover ações que cuidem dessa faixa etária, né? Dessas pessoas que estão, como dizem, na melhor idade. E que aqui hoje, ó, com liberdade, dançando, sendo feliz. É isso, Nico Mendes! Aqui em CD, chalecendo, aqui também a gente dança, tá achando o quê?